Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, o deputado Rubem Júnior falou da questão de Caxias, que as viaturas estão paradas por falta de combustível, mas isso, deputado Rubem Júnior, é uma realidade no Maranhão todo. Se as prefeituras não abastecerem, em grande parte do Maranhão não abastecerem os carros da polícia, os carros simplesmente não rodam. Assim como, em muitos casos, tem que se responsabilizar até pela alimentação dos policiais. Isso aí só comprova a falta de compromisso do governo do Estado com a segurança pública. E quero fazer o registro de que o coronel, aliás, o coronel Zanoni, o novo comandante da polícia, ele teve um primeiro gesto interessante, ele foi visitar a viúva, a família do policial morto. Nós percebemos a falta de sensibilidade do Poder Executivo de não ter sequer se prestado a ir ao velório, a ir fazer uma visita, mas o atual comandante teve uma primeira atitude que merece essa referência, que foi ir visitar e prestar solidariedade à viúva do policial morto em serviço. Mas a razão principal da minha vinda à tribuna foi falar da educação. O sindicato, como já antecipou o deputado Bira, os professores vão fazer uma vigília, estão hoje no Palácio Henrique de Larroque, e daqui a pouco vão se deslocar para cá, vão fazer uma vigília aqui, protestando contra o corte no orçamento da educação para o ano que vem. Como é que pode se imaginar o Maranhão, com esses indicadores que tem, com o déficit que tem na área educacional, o Poder Executivo propor a redução do orçamento para a educação? Só não assusta, só não impressiona, porque as coisas do Poder Executivo já não nos impressionam mais. Só vai nos impressionar ou causar um susto quando forem atitudes, quando forem ações do Executivo para o bem da educação. Mas essa agora de cortar o orçamento só comprova a falta de compromisso. E aí eu quero fazer referência ao, mais uma vez... Sr. Presidente, gostaria de depois usar o tempo para a liderança do governo. mais uma vez aqui reforçar a falta de compromisso do Poder Executivo com a educação, não posso deixar de fazer referência à fala do deputado federal Pedro Fernandes, numa entrevista que deu, onde ele, de forma muito sóbria, deputado Magno, fala que está muito longe da educação ser aquilo que ele deseja. ele enfatiza os esforços que tem feito, e aí é preciso reconhecer que o deputado federal Pedro Fernandes é um dos poucos secretários que, no exercício da função de secretário, soube manter a sua lucidez e o seu senso crítico, preciso reconhecer isso, ele ali teve um momento de reconhecer o déficit, o débito que existe para com o sistema público de educação. Então, o próprio secretário reconhece isso, inclusive, sabe ele que o orçamento atual já não é suficiente para as necessidades do Maranhão, quanto mais o orçamento reduzido do ano que vem, até me faz pensar, às vezes, que o deputado Pedro Fernandes só se permitiu, ou se vai permitir continuar na secretaria diante desse novo cenário, tendo ele a boa história que tem nos cargos onde passou, porque ele vai mesmo ter que deixar a secretaria em março do ano que vem para disputar um novo mandato. Mas o fato é que, mesmo reconhecendo aí as palavras lúcidas do secretário Pedro Fernandes, é evidente que o governo do Estado não tem o compromisso que o secretário tem demonstrado com a pasta. Acho, inclusive, que ele já devia ter percebido isso e ter deixado que a governadora coloque alguém lá que baixa a cabeça para essa falta de compromisso com a educação. Então, o sindicato está vindo para cá, vai fazer a vigília aqui, cobrando uma posição desta Assembleia, para que nós não permitamos que seja reduzido o orçamento da educação para o ano que vem. Isso sem contar com o descumprimento de alguns pontos do acordo que foi feito com os professores, ainda por conta da greve que ocorreu, e ainda persiste o não cumprimento de alguns aspectos, que também serão pontos de pauta aqui nessa vigília que será feita. Nesse sentido, concluo esse pronunciamento pedindo a todos os deputados, independente de ser governo ou situação, que nós prestemos bastante atenção, porque se aprovarmos essa redução no orçamento da educação para o ano que vem, seremos cúmplices de uma iniciativa do governo estadual que atenta contra o presente e contra o futuro do Maranhão.